Os valores de referência para os produtos que compõem o programa de garantia de preços para a agricultura familiar foram reajustados, conforme determinação do Conselho Monetário Nacional. Uma resolução do Banco Central do Brasil foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. Os novos valores são válidos por um ano, para operações contratadas a partir de 10 de julho deste ano até 9 de julho de 2015. O programa do governo federal tem o objetivo de assegurar o rendimento dos agricultores familiares, em especial aqueles que contraíram financiamentos para investimento e custeio pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Então, caso um determinado produto tenha o preço de mercado praticado abaixo do preço de garantia, os agricultores familiares vão ter redução no pagamento da parcela do financiamento. A lista completa dos produtos e também dos valores reajustados já está disponível no site da Imprensa Nacional, na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto